E aí, empreendedora, tudo bem? Fabiano Machado aqui para mais uma aula pelo Como Fazer Lembrancinhas. Nesse vídeo hoje eu quero mostrar para você cinco passos para começar o negócio de lembrancinhas. São cinco passos que eu organizei para te trazer de uma forma ordenada e de uma forma que você possa aplicar o mais rápido possível. Então, de repente, você está aí, está travada, está sem organização daquilo que você precisa fazer para começar o seu negócio. E dentro desses cinco passos, você vai entender melhor qual a importância de cada um deles e por que você deve executar cada um deles e aonde você vai chegar depois de fazer, de se organizar para executar esses cinco passos. Então, vamos lá, vamos já para a nossa aula. O primeiro passo que eu quero trazer para você é você definir o nicho que você vai atuar. Esse eu coloquei como o primeiro passo porque é um grande erro, é uma grande dificuldade no entendimento e é um grande erro que a maioria das futuras empresárias do mercado de lembrancinhas cometem. Por quê? Naquela ânsia de você querer começar o seu negócio e aí você quer atender a todo mundo, a gente tem na cabeça quando a gente começa a empreender, quando a gente começa a ter algumas ideias, a gente tem na cabeça que quanto mais coisas a gente fizer, melhor. E, na verdade, não é assim que funciona. Isso aí é o pior caminho. Então, é muito importante você definir logo no começo em que área você vai trabalhar. Então, você tem aí maternidade que envolve todas as áreas relacionadas, relacionadas, nascimento, batizado, chá de fralda, chá de bebê, o que mais for relacionado à área de maternidade, constrói esse nicho de mercado. Você tem a parte de aniversários infantis e aí você tem um intervalo enorme entre um ano, dois anos, três anos. Na verdade, eu considero o ano ainda a parte de maternidade, porque, na maioria das vezes, são lembrancinhas ainda delicadas, com o formato ainda muito próximo do nicho de maternidade. Então, você tem aniversário infantil e aí você tem uma gama enorme de possibilidades. Você pega aí dos dois anos até os dez anos da criança. Então, você tem aí muito trabalho, um mercado muito grande que cresce todo ano. E você tem mercado de casamento, mercado de empresas, mercado corporativo, mercado adulto. Hoje em dia, você tem adultos fazendo lembrancinhas relacionadas à ocasião, à festa, aos gostos da pessoa. Então, você tem uma área... Você tem, assim, muitas possibilidades e isso acaba enchendo seus olhos. Você acha que pode fazer lembrancinha para tudo. Eu vou criar para tudo e aí não dá certo. Não dá certo por quê? Porque é muito importante que você tenha foco no início do teu negócio. Você precisa ter foco. Por quê? Você vai começar a aprender. Eu coloquei aqui um motivo mais simples para eu recomendar que você comece trabalhando no nicho de maternidade, na área de maternidade, que envolve aí tudo que eu já falei de batizado e tudo mais. Por quê? Porque todas essas clientes que você vai conquistar ali naquele início de negócio são suas futuras clientes nos próximos anos. Então, conforme você for atendendo bem essas clientes, elas vão voltar para fazer com você. Fecha de um ano, dois anos, três anos e por aí vai. Então, esse é um motivo mais óbvio que eu costumo sempre recomendar que você comece, que é empreendedora, que comece a trabalhar no nicho de maternidade. É sempre, como eu coloquei aí, é muito melhor e mais barato você manter uma cliente, uma pessoa que já é sua cliente, com você, do que ficar conquistando clientes novos todos os dias e todos os meses. Então, no início você precisa ter foco. Você precisa aprender o negócio. Você precisa entender como é que aquele mercado vai se comportar quando você começar a colocar o teu trabalho em prática. Você precisa entender como as coisas vão acontecer, como vai ser quando você receber um pedido grande, um pedido pequeno, o produto que vai faltar, a impressora que vai dar o problema no dia que não é para dar. Enfim, toda a dinâmica do negócio não é da noite para o dia que você vai aprender. Então, por isso que é importante você começar com uma área. Você vai ser a especialista em lembrancinhas de maternidade. Você vai criar as lembrancinhas mais bonitas que você puder. Você vai dar para o seu negócio toda essa cara de maternidade, as lembrancinhas bonitas, meigas, que chamem a atenção. E você, com o passar do tempo, vai começar a ser reconhecida. Você vai começar a ter o reconhecimento das pessoas, seja na sua cidade, no seu bairro, na internet. Você vai começar a ser reconhecida como aquele trabalho lindo de lembrancinhas de maternidade, aquele produto específico, como, por exemplo, o nosso caso de quando a gente começou. Eu conto num outro vídeo aqui no canal, que foi fazendo umas almofadinhas personalizadas e perfumadas, de tecido, tipo um sachê mesmo. Então, aquilo fez um sucesso enorme no nosso negócio. A gente vendia muita almofadinha e acabou virando a nossa marca. A gente ficou muito conhecido por causa delas. E a maioria dos clientes que chegavam nesse período inicial queriam as almofadinhas. E foi uma experiência muito positiva. E funciona muito bem, não só nesse negócio. Em qualquer negócio que a pessoa se propõe, a empreendedora ali se propõe a fazer, é importante começar pequeno para poder se especializar naquele negócio. Então, falando mais à frente, quando você tiver craque na produção das suas lembrancinhas de maternidade, nos problemas que acontecem, como é que você produz, a ordem, né? Quando você recebe um pedido, compra material, faz a tua linha de produção, fazer entrega, tudo isso, você vai aprender essa máquina. E quando você tem uma máquina pequena, é muito mais fácil de você aprender, identificar os problemas e depois você reproduzir essa máquina numa coisa muito maior. Isso fica muito mais fácil. Então, por isso que o primeiro passo é você definir o seu nicho de trabalho. Não obrigatoriamente você precisa começar com maternidade, pode começar a trabalhar só com casamento, você pode começar a trabalhar só com eventos de empresas, corporativo, mas, assim, eu não recomendo porque é um trabalho um pouco mais agressivo e bem maior. Eu vou falar disso num outro vídeo. E você pode começar com aniversário, com casamento, mas eu recomendo maternidade porque ele vai te dar a oportunidade de prosseguir muito mais facilmente com o seu trabalho, com os seus clientes, tá? Então, o nosso segundo passo é pesquisar tendências e produtos. Por que você vai fazer isso? Para você entrar um pouco no mercado, entender o que está sendo feito, fazer aquele acompanhamento. Então, assim, além daqueles produtos básicos que você já conhece, como as latinhas, os tubetes, né, caixinhas de milk, caixinhas com silhuete, porta-lápis de acrílico, aqueles produtos em acrílico, onde você coloca ali a imagem personalizada, frasquinhos, né, sabonete líquido, hidratante, todo esse tipo de coisa, além desses produtos, você vai criar alguma coisa sua, tá? É importante que você crie produtos diferenciados para poder dar a tua cara para o negócio, né? Colocar aquilo que é de melhor, né, que de melhor está em você e que você sabe fazer de melhor. E é assim que você começa a criar a tua marca, né? Você começa a ficar, você vai começar a ser reconhecida por aquele tipo de produto, por aquela característica no trabalho que você coloca, né, produtos que chamem mais a atenção das pessoas. Então, você pode fazer essas pesquisas, eu coloquei aqui alguns sites que são os principais e que tem muita coisa, tá? Esses cinco sites aqui, eles têm muita coisa para você pesquisar, para você conhecer, para você aprender e entender um pouco do que é um trabalho de lembrancinhas. É aí você, conforme você vai, quanto mais você vai pesquisando, quanto mais você vai vendo produtos e trabalhos, você começa a criar uma referência do que é um trabalho legal, o que é uma foto de produto legal, o que é um trabalho feio, né, o que é um produto mal apresentado, o que é um produto mal feito, o que é uma descrição de produto mal feita, o que é uma bem feita. Você começa a ter essa referência e aí você vai trazer isso para o seu negócio. Você vai trazer esse conhecimento, você vai trazer esses erros e acertos que você vai identificar nas suas pesquisas, você vai trazer para você. E aí os erros você vai tentar não cometer, né, ou cometer o mínimo possível, e os acertos você vai colocar todos dentro da sua característica, dentro do seu negócio. Então, sites como o Elo 7, que você conhece, talvez, acredito que conheça, o Artesanum, que não é um site brasileiro, mas eu acho que ele já está funcionando no Brasil, o Etsy, o Etsy, ele na verdade foi a base, a ideia do Elo 7 veio do Etsy. Se você reparar os sites, o Elo 7 é muito semelhante ao Etsy, você tem a mesma proposta, mesma estrutura, é bem igual, tá? O Bill Coop é um site americano, assim, o trabalho deles é fenomenal, para mim é a referência de uma lembrancinha, é o trabalho do Bill Coop. E assim, já é um site profissional, é um site que provavelmente tem parceria com inúmeras artesãs, eles fazem, é absurdo, vou deixar você ver, se você ainda não conhece, é Bill Coop, como está aí, escrito, .com. E o Tanloop, que também é brasileiro, tem a mesma proposta do Elo 7, e você consegue lá pesquisar várias lojas de lembrancinhas, consegue entender as tendências, o que está mais, o que está menos, e ver, como eu te falei, tudo aquilo que você pode aproveitar, né, de outras empresas, de outros produtos, para poder começar o seu negócio, tá bom? Nosso terceiro passo, definir os canais de divulgação e de vendas. São os dois canais mais importantes para você começar o teu trabalho. Então você precisa ter um canal de divulgação e um canal para vender, tá? Você não vai fazer tudo no mesmo lugar. Então, presta atenção, tem muita gente que comete o erro grave de querer ter um negócio no Facebook. Tem muita gente que quer ter o negócio no Facebook, quer que a loja de lembrancinhas seja o Facebook, né, quer ficar fazendo post, postagem de produto com preço, promoção, e não sei o que mais, e sei lá o que, no Facebook. Quer viver do Facebook, não faça isso, tá? Se você quer realmente montar um negócio, você não quer ter um bico. Se você quer ter um bico, tirar um troquinho, um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, você vai fazer isso. Agora, se você quer ter um negócio estável, né, você quer construir um negócio que cresça com o passar do tempo, né, você não vai fazer isso, tá? Então, o que eu sugiro e o que eu recomendo, na verdade? Você vai usar o Facebook, vai criar a sua fanpage no Facebook, que é criar uma página, né, você tem a opção de criar uma página, você não vai usar o seu perfil pessoal do Facebook para fazer isso, para fazer o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho, não. Você vai criar uma fanpage, uma página no Facebook, e ali sim, essa página é a página da tua empresa, com a tua marca, com o teu nome, tá? Então, ela vai ter toda a característica da tua marca, a capa da fanpage vai ser com a tua marca, com os seus produtos, não sei, o que você achar mais interessante colocar. Hoje, inclusive, na internet, você consegue profissionais que criem essas capas para você, é, por preços, assim, irrisórios. Então, o Facebook vai ser o teu canal de divulgação. Você vai divulgar, vai divulgar as fotos do seu produto, vai divulgar o link da sua loja virtual, que é o seu canal de vendas, né, suas vendas serão feitas na sua loja virtual. Eventualmente, você pode fechar um pedido ou outro pelo Facebook, por mensagem, mas você não pode considerar aquilo ali como sendo o seu canal de vendas oficial, tá? Você tem diversos problemas, né, vão acontecer diversos problemas contigo, se você começar a usar o Facebook como canal de vendas. Então, Facebook, para divulgar, se relacionar, tá? Postar conteúdo que os seus clientes, futuros clientes, venham a gostar, gostem de ler, e aí, dali do Facebook, você vai interagir com o seu público, porque com o tempo você vai criar um público, e esse público você vai direcioná-los para a tua loja Losset. Esse é o objetivo. O Facebook é o canal de divulgação e de relacionamento. Do Facebook, você vai sempre atrair essas pessoas para o seu canal de vendas, que é a sua loja virtual, e que eu sempre recomendo para você que está começando, começar com o Losset. É a plataforma mais fácil de trabalhar, é a plataforma mais estável, você já pode ter visto aí problemas, pessoas reclamando, falando mal, dizendo que é tudo roubo, que é comissão, sei lá o quê, não sei o que lá. Às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade de entender que tudo é negócio. O Losset não está ali para brincar, para criar um negócio para você, para te ajudar e não ganhar nada com isso. Aquilo é um negócio. O Losset é um negócio. O Tanloop é um negócio. O Facebook é um negócio. Os negócios precisam lucrar para sobreviver. Então, o Losset tem a forma dele de cobrar de você o serviço que ele presta. Ele cobra uma comissão em cima das suas vendas. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. O teu objetivo é criar a tua loja virtual, cadastrar os seus produtos. Você já vai ter bastante trabalho para fazer isso. Fotografar teus produtos, criar a sua loja, criar a sua marca, fazer todo o cadastro dos textos de cada produto. Então, você vai ter todo um tempo para aprender a trabalhar com o Losset e começar realmente a vender. Mas o que eu quero que você tenha na sua mente é essa divisão. Você vai ter um canal para divulgar, para mostrar, para aparecer e um canal para vender. Não mistura tudo. Isso não é ter um negócio profissional. Ok? E os dois canais, você consegue colocar uma versão da tua loja Losset dentro da tua página no Facebook. Eles são integrados, né? O Losset tem lá uma forma de você fazer com que a sua loja apareça lá na tua página do Facebook. E isso já ajuda. Por quê? Sempre que as pessoas estiverem na tua página, elas vão ver os seus produtos e ao clicar nos seus produtos, elas vão ser direcionadas para a tua loja virtual lá no Losset. Ok? Então, essa é a recomendação para você começar aí os canais de divulgação e de vendas. Tenha muito claro na sua mente. Você precisa desses dois canais. Ok? Então, vamos lá para o nosso quarto passo. Esse aqui é um passo crítico. Definir uma conta para o seu dinheiro. O que significa isso? Não é o seu dinheiro aí do seu dia a dia. A tua vida pessoal você já tem. Você não vai mudar nada. Certo? Você vai ter que definir uma conta para o dinheiro do seu negócio. Você não pode juntar tudo. Em hipótese alguma. Em situação nenhuma. Não faz isso. Tá? Qualquer venda, qualquer dinheiro que entrar por venda do seu negócio, por lembrancinhas que você vendeu, por algum trabalho que você fez, esse dinheiro tem que ir para essa conta. Não importa. Pode ser uma... Hoje em dia, você tem que ter uma conta. É muito difícil não ter uma conta. Você tem plataformas na internet onde você pode ter uma conta, como, por exemplo, o PagSeguro, o Moip, que no caso do Elo7, o Elo7 trabalha com o Moip. É um sistema de pagamento. Então, você pode ter uma conta no Moip e todas as suas vendas vão ser armazenadas lá. O dinheiro é seu. Ninguém mexe. Tá? Você vai juntando esse dinheiro lá dentro do Moip. E aí, depois do tempo, fechou o mês, você saca esse dinheiro para a sua conta bancária. Então, o ideal é que você tenha uma conta de banco para o seu negócio. Se isso não for possível, você não vai mexer nesse dinheiro, vamos dizer assim, do Moip nesse caso. Você vendeu lá o mês todo. O dinheiro caiu lá no Moip. Você não vai mexer. Você vai tirar dali apenas o que você precisa para comprar novos produtos, materiais, para produzir o próximo mês que vai entrar. E se você já conseguiu estipular um salário para você, R$200, R$300, você vai baixar esse dinheiro para a sua conta bancária pessoal. E aí sim, esse dinheiro é livre para você, é o seu salário. Todo o resto fica no Moip. Eu estou dando o exemplo do Moip, mas pode ser qualquer uma outra. Mas todo o restante do dinheiro é lucro da sua empresa e fica lá no Moip ou na conta que você tiver. Nunca junte de forma alguma o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Paga a conta, sair usando cartão de débito e você nunca vai ver o teu dinheiro, o teu dinheiro não, você nunca vai ver o teu negócio prosperar. Você vai achar que está trabalhando à toa, você vai achar que o teu negócio é um fracasso, não dá dinheiro. Tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque você está queimando o dinheiro e depois você não vai lembrar mais o que você fez, comprou o salgadinho, comprou uma revista, comprou uma roupa, acabou o dinheiro. Você não vai saber o que aconteceu, nunca vai ver o lucro do teu negócio e vai achar que é uma porcaria, que o teu trabalho todo não dá certo. É o que acontece com muita gente. Com certeza você já ouviu alguém dizendo ah, isso não dá certo, não dá dinheiro. Dá dinheiro. Só que a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro, usa o dinheiro e depois reclama que não tem dinheiro. tá? Então, primeira coisa desse assunto, não mistura o dinheiro do seu negócio com o seu dinheiro pessoal. E em segundo lugar, providencie uma conta, alguma coisa para você guardar o dinheiro do seu negócio, que seja um pague seguro, um moip, ou que seja uma conta poupança no banco. Conta poupança, hoje tem aí a opção de contas digitais, que você abre sem nem precisar ir no banco. Qualquer hora no outro vídeo eu falo também sobre isso. E o passo 5 é mais uma dica minha que eu quero dar para você. Eu não sei se você já viu, mas eu tenho um e-book, um manual que eu entrego de graça lá no meu site. Ele está lá na página principal. Você vê essa imagem aqui, que você está vendo aí à direita. E é um e-book que traz mais outras dicas importantíssimas. É só baixar, você recebe o link no teu e-mail, você cadastra lá rapidinho, só o teu e-mail, mais nada, e você recebe o e-book com as dicas de impressora, materiais, valores que você vai investir, caso você tenha que comprar um computador, um notebook, o que é trabalhar com uma imagem de alta definição. Enfim, todas as etapas necessárias para você começar na prática o teu negócio, lembrando sim. então, é só você baixar, você cadastra, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo também, ali na descrição, você pode clicar para se cadastrar e baixar o teu manual. E eu vou deixar também o link dessa apresentação aqui que você está assistindo, ela vai ficar disponível para você baixar e depois reler aí essas cinco etapas, você pode voltar a assistir o vídeo e acompanhar no teu material, enfim, que você quiser fazer de melhor para aproveitar esse conteúdo. E é isso, eu quero terminar essa aula, não vou estender muito, outras mais virão por aí. Se você ainda não é assinante do canal, aqui embaixo no cantinho tem um botão vermelho, é só você clicar, se inscrever e passar a receber aí os vídeos sempre que eu colocar aqui semanalmente, tá bom? É isso, eu agradeço a tua presença até agora e te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!